Bom dia, gente! Hoje eu vim aqui pra desejar um feliz aniversário para minha amiga Thaís lá do meu Instagram. Hoje é o aniversário dela. Minha filha Tatiane foi lá na casa dela e ela me prestigiou mandando esse lindo pedaço de bolo delicioso com essa mensagem para a tia Edi, que é o nome carinhoso que ela me chama. A Thaís, ela estudou lá numa escola muito legal que se chama Colégio Arbus em Santo André e eu era a tia do corredor na época, eu não era professora e hoje eu me tornei professora. A Thaís virou psicóloga e a gente ainda continua com amizade muito grande. Ela já veio aqui na minha casa e hoje a minha filha foi no aniversário dela, a Tatiane, e ela me mandou, a Thaís me mandou esse bolo delicioso. Eu vou até abrir aqui pra vocês verem, gente, como que é carinhoso. Olha só, eu não esperava receber esse pedaço de bolo delicioso hoje. Olha lá, gente! Thaís, muito obrigada, que Deus te abençoe, que você tenha muita saúde, muita alegria, muita paz no seu coração e que você tenha muito sucesso na sua carreira aí hoje como psicóloga. Olha lá! Eu era a tia do corredor, virei professora, a Thaís virou psicóloga e ela já segue a carreira dela. Thaís, muitas felicidades hoje pelo seu aniversário, que você tenha muitos e muitos anos de vida, muita alegria no seu coração e obrigada pelo carinho para comigo, para a tia do corredor, tia Edileza. Eu ainda tenho esse orgulho, né? Porque eu gostava muito do que eu fazia e gostava e lembro de todos os meus alunos lá do corredor do Ensino Médio do Colégio Arbus. Então eu quero desejar aqui pra você, Thaís, um grande beijo, um grande abraço, felicidades e muito obrigada pelos bolos que você me enviou. Ó! Hum! Que delícia! A sua festa também deve ter sido maravilhosa. Então parabéns, Thaís! Muito obrigada! Eu quero deixar aqui registrado esse momento. Eu fiquei muito grata pelo bolo que você me enviou, viu? Muito obrigada aí pelo carinho com a Pro Edileza. Um grande beijo no seu coração. Até uma próxima. Receba esse vídeo aí na sua casa. E vamos deixar registrado esse momento de felicidade para você. Muito obrigada, Thaís! Eu fiquei muito feliz, viu? Muito obrigada mesmo. Eu fiquei grata de você ter lembrado de mandar um pedaço de bolo pra mim. Dois pedaços de bolo. Então, um beijo! Até uma próxima! Muitos anos de vida pra você, sua linda! E vem aqui em casa comer bolinho de chuva comigo, que eu sei que você adora meus bolinhos de chuva. Você já comeu e vem de novo aqui comer bolinho de chuva comigo, tá bom? Siga a Thaís Neves lá no Instagram, gente. Thaís Neves, tá bom? Siga ela e me sigam também. Beijos pro Edileza Silva. Tchau! Tchau, Thaís! Beijos no coração! Beijos no coração! Tchau!